Música Paraná Resíduos, diz Quintúlios, 42998144500 A região de União da Vitória recebeu nesta quinta-feira, dia 27, a Operação Pronta Resposta 4. Várias viaturas do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, em conjunto com as equipes do 27º Batalhão da PM, agiram em vários pontos estratégicos, baseado nas informações obtidas pelo setor de inteligência da polícia. É uma operação do subcomando geral e quem está coordonando é o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, capital do estado, com as outras equipes de choque do interior. O objetivo aí é, através de um planejamento estratégico, através de informações de inteligência, nós aplicarmos esse policiamento na cidade, com o intuito de combater o crime organizado, tráfico de drogas, contrabando, crimes de furto, roubo, facções criminosas. Então, União da Vitória e Região está sendo aquinhoada hoje com esta operação, que está ocorrendo em todo o estado do Paraná. Dicas de passagem, já está no nível 4. Portanto, vem a suprir uma demanda que nós estamos tendo, trabalhando em apoio com as equipes que já fazem esse tipo de policiamento, mas com uma implementação maior, com um estudo, um planejamento maior desses pontos onde serão aplicados, aumentando ainda mais a segurança na nossa região. Dicas de passagem, já está no nível 4.